Música Música Boa tarde Youtube Aqui quem fala o Zan Trazer a vocês mais um vídeo de loadout Dessa vez usando A morte Morrendo imediatamente Usando um loadout De Suporte Algo mais Suporte essas coisas Opa Estamos com uma arma de Buffing O Buffing se chama The Juice Que permite que você aumente O seu... A velocidade e o dano dos seus aliados Uma Sniper Que atira fogo E como jogável O falso kit de medicina O que isso quer dizer? Bem Você meio que Finge O cara mostra... Você cria um negócio Falso que eles acham que Pera ai Levaram meu... Nossa inteligência Então Aquilo explode Na cara da pessoa Tá 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 Aquilo foi estranho Não sabia que dava pra fazer aquilo E... capturar a nossa inteligência Tomara que... Vai ter que ter alguém Defendendo nossa inteligência aqui Acho que vai ter que ser eu Deixa eu deixar um negócio aqui Outro negócio aqui Aaaaah Acho que só da pra deixar Depois que o primeiro explode Ou droga Opa Desperdicei o único Opa Droga Opa Quickscope E... Bora deixar aqui Deixa eu pegar esse spike Muito melhor Porque... Pelo menos agora Eu to com um pouquinho De dano Confiável É uma... Metralhadora pesada De bola de tesla Ótimo Opa Eu vou matar ele AQI Boa Pera ai O cara sumiu da meia vista Opa Não vai sumir não Não vai sumir não Não vai sumir não fio E nesse jogo eu continuo com a mesma impressão desse jogo, é bem divertido. O weapon crafting é bem interessante, bem profundo. E bora usar a nossa buffing ray, opa. Já causei um pouquinho de dano pelo menos. O cara tá com lança-mísseis. Nada melhor do que um bom lança-mísseis. Opa, ajudei o cara a conseguir o assist dele. Depois de buffar a arma dele pra caramba. Opa! Trap a kill. Deixa eu ver essa rape... Opa! Oh, droga! Ataque furtivo. Roubaram o nosso martelo. Eu, hein? Ah, ele entrou... Ele foi por dentro. Foi por dentro. Oh, malandro. Atirei naquele cara... Fire assist... É. Deixa eu procurar a minha arma dele... Eu queria vencer nesse gameplay, porque eu acho que a maioria dos... Todos os gameplays que eu tive desse jogo eu perdi, né? Eu acho. Bora deixar a nossa bombinha aqui. Pegar outra bombinha ali. Eu não gosto muito de snipers, mas nesse loadout ele funciona porque esse combate é indireto. Pegar aqui... Ahn? Roubaram o nosso... Nossa inteligência? Oh, porra. Headshot. Tô te esganhando. Alguém tem que defender. Eu acho que alguém tem que defender realmente. Ou senão aquele cara vai ficar capturando toda hora. Até o 3000. Ele tá na metade. Tô com pouca ação até agora. Pera aí. Que arma é essa? Ah, um lança-mísseis. Lança-mísseis de... Seis tiros. Opa! Opa! Ahn? 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 Oh, droga. Oh, filha da mãe. Tô começando a odiar esse cara. Oh, bosta! Ahn? Eu não entendi porque ele morreu ali. Puta merda. Não entendi. Não entendi mesmo. Meu truque já tá ficando velho. A gente vai perder provavelmente. Mas eu já mostrei mais ou menos como é o buff. Já capturaram uma marreta. Snipers. Meu Deus. Tô mal nesse gameplay. Tô muuuito mal nesse gameplay. E o pior é que o meu time não captura. O que? O meu time já pegou o hammer. O inimigo já pegou o hammer. O inimigo já pegou o hammer. Você foi�iu o hammer. E... puta merda. Eita Timezinho macaco GG Ó, aquele cara é muito bom Opa Droga Oh Bora mudar de loadout Porque eu detestei Isso Bora usar o meu loadout de assalto Se bem que não vai mudar muito Porque só precisa capturar mais uma vez Tô com o chapéu de rapper Óculos escuros Um monte de coisa Oh droga Pego por três Putz grila Vamos usar minha shotgun de tesla Boa Ufa Dá pra pular por aqui Opa Oh filha da mãe Que saco Eu tô muito mal Deixa eu usar meu rito de assalto Deixa eu usar meu rito de assalto Deixa eu ver Deixa eu ver Para de pular Para de pular filha da mãe Macaco Chimpanzé maldito Meu Deus Ótimo Ótimo Vamos perder por causa desse babaca Matei Por favor Que eu matei Oh bosta Pegou o health kit É Perdemos Agora vou focar em matar esse cara Pelo menos Oh uma bomba Matei mim Droga Você perdeu É É É assim que acaba o vídeo Obrigado por assistirem Desculpa se eu sonhei muito estressado Mas porra O cara enervou mesmo Obrigado por assistirem Obrigado por assistirem Obrigado por assistirem